Oi meus amores, tudo bom com vocês? Olha só o passo a passo de hoje, é mais um encomendo aqui que eu tô fazendo, então eu resolvi gravar pra vocês, tá? Essa florzinha aqui é super delicada, tá? Bem facinha de fazer, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. A gente vai precisar da minha de seda, de um chatom, tá? Pode usar aí da preferência de vocês, um pedacinho de feltro e a fita número 5 com 40 centímetros, tá? Então assim, dá pra gente aproveitar bastante os pedacinhos de fita, tá? A intenção desse vídeo hoje aqui é mostrar, né, a dica que é algo tão simples e dá pra gente aproveitar os pedacinhos de fita. Então, vai pouco material, é fácil de fazer, tá bom? E vamos lá iniciar, meninas. Pra iniciar, a gente vai começar, ó, alinhavando aqui a base, ó. A gente vai vir aqui alinhavando, olha, tá vendo? E o ideal, meninas, é a gente deixar sempre a mesma distância de pontos, olha. Tá? Os pontos serem do mesmo tamanho. E aí, a gente vem alinhavando aqui a base, ó. Até terminar. Não é difícil, tá? É uma florzinha aqui, é fácil pra iniciante, principalmente pra iniciante, né? É bem fácil de se fazer. E aí, ó, eu tô fazendo meio torto aqui, mas o ideal é a gente fazer seguindo a base retinha. É porque, como eu tô gravando, eu tô um pouco sem apoio aqui, ó. Mas, ó, o ideal é a gente seguir aqui, ó. Certinho. Tô usando a mesma linha de pipa que eu uso pra fazer os laços, tá? Ó. E aí, a gente vai alinhavando. É uma florzinha, meninas, que dá pra gente fazer xuxinha, dá pra gente colocar na tiara, tá? Eu vou trazer algo na tiara também, usando ela. Na xuxinha, fazer os parrazinhos também é bem legal, tá? Ó, já tô na metade. Então, tô usando aqui 40 centímetros de fita. Vocês podem usar mais, podem usar 50, 45, tá? Ela vai ficar mais enrugadinha. Pode usar duas cores. É só usar a criatividade aí de vocês. Ó, tô quase terminando já. É uma flor franzida, né? Vou colocar o nome dela aí, flor franzida. Porque é só vim aqui franzindo, ó. Pronto. Dei o último pontinho aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Tentei deixar o mesmo tamanho. E aí, a gente vai franzir, meninas. Ó, não tem segredo algum, tá? A gente vai franzir. Eu gosto de enfiar aqui, ó, no início, pegando o primeiro e o segundo pontinho, olha. Tá vendo? Pega esses dois pontinhos aqui. Termino de apertar. Eu gosto de fazer ela bem apertadinha mesmo. Passo aqui pra baixo e arremato aqui embaixo. Puxo. E aí, dou meu pontinho aqui embaixo, olha. Pronto. Olha só que fácil, gente. Não tem segredo algum. Aqui, ó. A gente vai abrir ali e ajeitar. Ela fica, assim, bem enrugadinha mesmo. A gente vai abrindo, ó. Tá? E vai ajeitando. Tá vendo? E aí, o que é que eu faço? Olha só. Eu colo ela direto na meia de seda, ó. Dou um pinhinho de cola aqui na meia de seda. Tem gente que gosta de colar ela no filtro, né? Não, eu gosto de colar ela aqui, ó, direto na meia de seda, olha. Tá? Colei. Vou dar um pinhinho de cola aqui, ó. Passar dos lados pra colar o chatom. Tá vendo? Ó. Colo o chatom aqui e aperto pra colar bem. Esse chatom aqui tem lá no site Fita e Cor, tá, meninas? Bem baratinho. É uma manta que vem só de chatom. E aí, agora, eu vou colar... O feltro. Ó, eu venho passando aqui nas laterais. Bem pouquinho a cola, tá vendo? Não uso muita cola pra não ficar duro depois de secar. E aí, centralizo aqui, ó. E cola. Então, olha, não tem segredo algum. Ó o que acaba com meus esmaltes, ó. A cola gruda na unha. Quando eu vou puxar, sai o esmalte junto. Isso aqui não saiu, não. Mas, geralmente, o que acaba é isso. Que estraga minha unha. Então, aqui, ó. Não tem segredo, meninas. O bonito dela é ela ser franzidinha assim mesmo, tá? Só descolar aqui que ela colou as partes aqui sem ficar franzida. Então, só puxar aqui um pouquinho. Pra deixar ela mais franzidinha, tá vendo? Olha só. Fica muito bonitinha. Aqui eu ainda não colei. Eu vou colar aqui, olha. Minhas etiquetas, tá? Que eu compro com a arte da Ângela. Todo mundo aqui já sabe. Aqui. Ó. Essa aqui é de nylon resinada, então não precisa... Não precisa selar as pontas, tá? Corta aqui dos lados. Venho aqui com a minha cola líquida de silicone. E cola, ó. Passo aqui e espalho bem, tá, meninas? A gente tem que colar bem, sabe o quê? As laterais. Senão, ela solta. Só pra dar aquele toque final, olha. Aqui. Ixi, saiu uma gota, olha. Limpar aqui. Ó, eu vou passando, passando bem nas laterais, tá? Deixa eu fechar aqui, porque ela tá saindo umas gotas aqui. Tira aqui o excesso, se ficou algum. Coloca. Achei de cola na mão. E olha só. Fica um acabamento bonito, tá vendo? E aqui por fora fica a nossa florzinha. Muito bonitinha, delicadinha. Dá pra gente vender baratinha, tá? Oito reais, sete reais. Dependendo do valor que vocês vão gastar aí de material. Dá pra vender sim, tá? E lucrar, meninas. Essas peças mais em conta, a gente vende mais. Eu acho que é bacana montar o kit, já que sai baratinho, né? O custo, acho que seria bem legal montar os kits, tá bom? Só mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Passam aí, pra quem ainda não fez. É uma florzinha bem conhecida, tá bom? Beijão a todas e tchau, tchau. 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 Tchau.